Piuí, 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 coloca a mão no meu ombro Piuí, 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 não deixe o trem descarriar Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Piuí, 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 coloca a mão no meu ombro Piuí, 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 não deixe o trem descarriar Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões Maravilhoso, caindo chuva Dá uma olhadinha lá pra ver como é que tá o nosso tempo hoje, tá bom? Hoje a Tia Elie vai cantar duas músicas A primeira música é uma que eu tô morrendo de saudade de cantar Sabe qual que é? A nossa música do Bom Dia Que a gente cantava todas as manhãs E todo mundo sabe Então vamos lá cantar com a Tia Elie Vamos? Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia pra vocês Bom dia, bom dia É muito bom te ver Que seja um lindo dia de muitas alegrias Bom dia, bom dia, bom dia pra vocês Bom dia Agora sim! O nosso dia começou animado, não foi? E a segunda música que a Tia Elie tem pra cantar hoje É uma música da... Que é isso? É uma canoa Isso mesmo Olha só Dentro da canoa da Tia Elie tem alguns nomes Vocês estão vendo esses nomes? São os nomezinhos que a Tia Elie vai apresentar pra vocês Porque hoje nós vamos ver o nosso nome O nome de vocês, tá bom? Então vamos cantar com a Tia Elie a música da canoa? Vamos lá A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Davi Que não soube remar O Davi não soube remar A canoa virou Olha só o nome do Davi O nome do Davi começa com a letrinha D Quem aí em casa também tem o nome que começa com a letrinha D Levanta assim a mão Tem alguém? Vamos lá continuar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Luana Que não soube remar Agora foi a vez da Luana Olha só o nome da Luana O nome da Luana começa com a letra L Será que o seu nome começa com a letra L Da Luana também? Será? Então vamos lá A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Beto Que não soube remar Ah, Beto Por que você deixou a canoa virar? Olha só o nome do Beto O nome do Beto começa com a letra B Será que essa é a letrinha do seu nome também? Já, já vocês vão ver, tá bom? A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Maria Ela também não soube remar Olha só o nome da Maria É a letrinha M É a letrinha M É o M da Maria Continuando A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Aline Que também não soube remar Olha o nome da Aline aqui Começa com a letrinha A Será que é essa a letrinha do seu nome? Vamos ver daqui a pouco A canoa virou Quem deixou ela virar Foi por causa do Infantil 2 Oi, foram vocês que não souberam remar Olha só o Infantil 2 Todo não soube remar E a canoa, ó Plaft, virou E todo mundo caiu no mar Mas se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava todo mundo do fundo do mar Olha só, todo mundo aqui de volta Ninguém ficou no fundo do mar Gostaram? Agora, vamos ver quantos amiguinhos ficaram aqui dentro da canoa da Tchelinha Vamos contar com o meu dedinho aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Cinco amiguinhos ficaram dentro da canoa Olha, cinco nomes de amiguinhos Agora, é a sua vez de olhar Reconhecer e trabalhar o seu nome, tá bom? Vamos lá pra nossa atividade Que tá sendo enviada lá pela agendinha, tá certo? Que é a atividade do nome Que vocês vão fazer com muito capricho Com muito amor e cuidado, tá bom? Caprichem de verdade Então, ó A Tchelinha vai deixando assim Beijos Eu gostei muitão assim, ó O dedão Do nosso encontro de hoje E já estou ansiosa pro próximo, tá certo? Beijão no coração de todo mundo Agora, vamos lá pra nossa atividade do dia, tá bom? E antes da atividade O papai, ou a mamãe, ou o irmão Vai colocar lá um videozinho pra vocês Que também tem um link lá na agendinha Olhem o vídeo E depois façam a atividade Tá certo? Os beijos E tchau, tchau E aí E aí E aí E aí